Quando em perto nós internamos, não foi, Gabriela? E hoje ele tem que tomar a Maria Preta e Lestor Gomes Pra glória de Deus, ele tá no meio da sociedade Fazendo a obra do Senhor E ainda trabalhando pra manter a sua família É isso que Deus faz Ficai, estamos ali Ficai no endereço Ficai no endereço Esse é o segredo de Daniel O dito foi feito O falatório foi publicado A calúnia foi Tá te fumando o rei Tá levantando um pouco pro Chico Não, não, não vai alterar meu endereço Não altera meu endereço Eu sei que tem pessoas aqui Que já foram afrontadas Eu sei que tem pessoas aqui Que enfrentou calúnia E essas calúnias já Já disseram por você Já alterou seu endereço Já alterou seu endereço A enfermidade que bateu na sua porta E já alterou seu endereço